E os funcionários de um hotel em Londres, onde Michael Jackson estava hospedado, o flagraram saindo de uma suíte vestida de Mickey Mouse. É bom saber que depois do julgamento, ele está voltando à sua vida normal. E mais notícias do show business. Madonna lançou seu segundo livro infantil. Isso significa que as crianças irão assistir ainda mais TV. E mais notícias do show.